Olha, nós ficamos muito felizes porque, de fato, implementamos um departamento de planejamento na Prefeitura Municipal e isso fez com que a necessidade de remanejamento ou aquilo que tornava o orçamento da Prefeitura uma peça de ficção, meramente para atingimento dos aspectos formais, ele fosse encarado por essa gestão de uma maneira diferente. Então, nós estamos construindo, apresentando um conjunto de leis orçamentárias que deve, de fato, refletir a realidade quando ele for executado no ano de 2024.